Olá, bom dia. A Cúpula do Mercosul vai reunir hoje, na cidade do Paraná, na Argentina, presidentes dos países que formam o bloco. A presidenta Dilma Rousseff chega na manhã de hoje à província argentina de Entre Rios. Um dos principais objetivos do Mercosul é a livre circulação de bens e serviços entre os países que fazem parte do bloco. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Azevedo, que acompanha as atividades do Mercosul na Argentina. A presidenta Dilma Rousseff participa da 47ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. O encontro vai ocorrer aqui na cidade de Paraná, na Argentina, a mais ou menos 500 quilômetros de Buenos Aires. Durante o evento, ela vai assumir a presidência pró-têmpore do bloco por um mandato de seis meses. A presidência do Mercosul é rotativa e atualmente quem comanda o Mercosul é a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. O Mercado Comum do Sul, conhecido como Mercosul, foi criado em 1991 a partir da assinatura de um tratado em Assunção no Paraguai. Um dos principais objetivos do bloco é a livre circulação de bens, serviços e pessoas. Mas nos últimos anos, o Mercosul também tem tratado de outros temas, como meio ambiente, saúde e educação. A partida da presidenta aqui de Paraná, cidade argentina, está marcada para as 3 horas da tarde. Isabela Azevedo, de Paraná, na Argentina, para a NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do Mercosul na Argentina. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.